Salve, e aí como é que tá? Hoje, Rádio Black Sampa em Guarulhos, é isso mesmo Gabriel, é isso mesmo, vamos trombar o presunto, tamo levando o Brandon, e é nóis, Pastor Tom, Vanessa, Onel, Mano Vaguinho, esqueci alguém? Não. É nóis. Vamos mandar bem ajustados assim como está escrito na sua palavra, pois o cabeça é Cristo, o Senhor abençoe o César, a família dele, meu Pai, abençoe a cada um que está aqui, eu não tenho condições de pagar, mas o Senhor é Deus e pode fazer todas as coisas, e além do mais, a tua palavra diz que o Senhor pode fazer bem mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, meu Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada irmão, abençoe a Vanessa, que o Senhor faça, ó Pai, com que este programa nesta noite alcance os corações, ó Deus, as pessoas, alcance as casas, as famílias, e que tudo sirva para honrar, glorificar e exaltar o seu nome, o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus é bom. E aí, presunto, eu sei sua rua agora, amigo, parece aí no portão. Como é que você está, beleza? Então, essa proposta que nós tivemos esta noite, no programa Contexto, era de levar realmente muito hip hop, levar muita música, nesse tempo que nós estamos vivendo aí de crise, todo mundo chateado, todo mundo abatido, a nossa ideia era levar música, era levar entretenimento mesmo, era fazer com que você que está aí na sua casa possa ouvir algo que vá realmente preencher as suas necessidades, que vá realmente suprir aquilo que você deseja. Então, nós buscamos trazer rap para vocês, de primeira grandeza, com Tiago Delit, Vanessa Crioula, Pastor Tom, Mano Vaguinho, Uniu ARM, Grupo Três Letras, e esse projeto, projeto gerado no nosso coração pelo Senhor, nós vamos fazer outros ainda, para que as pessoas possam estar realmente vivendo um contexto, contexto novo em suas vidas. Estamos em The Trek, Pastor Dodo, certo? E foi um prazer para nós estar aqui. Junto com toda a rapaziada, foi muito bacana e muito importante a gente ter essa oportunidade de estar levando a palavra de Deus a cada casa. É ladrão, preste atenção Eu sei da onde ir Disso que não é bom, tenho convicção Que maior é o viadão do que a frustração Vanessa Crioula presente na casa Rádio Black Sampa Quero agradecer pelo convite Da live, show live na Rádio Black Sampa Muito louco aí, certo? Pra ficar memorável mesmo, pra ficar na história, certo? Rap e gospel no ar Pastor Tom, Thiago de Elite Vanessa Crioula, Três Letras One URM Esse que tá na voz, manda um vaguinho, certo? Contribuímos aí pra fazer o melhor aí, certo? Que essa live chega ao coração O lar de cada um, certo? Muito da hora, então assim Vai ter muito mais show live ainda aí Vai ter programa Contexto Toda segunda-feira, às 19h Acessa na página do programa Contexto Contexto Oficial no Facebook Rádio Black Sampa Sua Rádio Web, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe a todos O Niu ARM Segue também lá na página O Niu ARM O-O-N-E-A-L-A-R-M Nas redes sociais Também nas plataformas digitais Tamo junto É nóis Deus abençoe Muito obrigado por você ter participado Obrigado por você ter estado junto com a gente E até a próxima, tá certo? Valeu mesmo, de coração Segue a página lá do programa Contexto no Facebook Acompanhe a gente no Instagram também E vem com a gente que é muito bom Beijo no seu coração E até a próxima Valeu Tchau 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 E aí, espero que vocês tenham gostado, essa foi a live do rap na rádio Black Sampa, se inscreva nesse canal, deixe um comentário, compartilhe esse link, e é nóis, até a próxima, espero que vocês tenham gostado, por aí.